Oiê, Nico, boa tarde, boa tarde, manda um abraço pra mim, hoje é meu aniversário, ah é? Um abraço pra você, então, eu estou completando 10 anos de muito amor e saúde, aí sim, adoro assistir o jornal com minha mamãe, Nico, você anota mil, Kimberly Sibeli, um beijo pra você, pra sua mamãe, você não falou o nome da sua mamãe, e nem falou onde é que você está, e agora? E agora? Próxima! Oi, Nico, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, sou o Lin Cornela Santos Teoflotone, moro no Frei Dimas, e não perco o balan geral, manda um abraço pra minha família e pra minha esposa Sandra, que fez aniversário, ô Sandra, um beijo pra você, parabéns, felicidades, e um beijo na turma aí no Frei Dimas, alô, Alinco, tamo junto, garoto! Próxima! Fez 15 anos na daqueta, isso é no... não sei o que, não sei o que, não sei onde é isso, não é? No Japão? No Japão é a noite, é? Agora tá de dia aqui, ó. Boa tarde, sou a Uélida, mora aqui em GV, no residencial Jardim Canaã, Hoje, minha filha, Tayla Victoria, completa 15 anos, gostaria de parabenizá-la por mais um ano de vida e dizer que eu a amo muito, a Uélida, há pouco ela apareceu aqui lendo um... Ah, aquilo era um ensaio, não era? Era um ensaio, vem aquele valor, ela não tá lendo não, Nico, é só um ensaio. É, Uélida, eu caí aqui no golpe da foto aqui então. Próxima! Ué, o gato pode dormir em pé de tigre? Pode dormir onde ele quiser, né? Primo? O gato é primo de tigre? Ah, meu Deus, ah, passar a ter pé, menino. Boa tarde, Nico, tudo bem? Tudo jóia, eu sou a Lia de Itaflotone. Oi, Lia, tudo bem? Moro no bairro Vila Pedrosa, vocês têm uma grande audiência em todo o Brasil, graças a Deus. Mas o balanço, no geral, é sucesso o Brasil todo, né? Tamo junto. Manda um alô pra todos os teófilotonenses, dos quais eu faço parte, porque eu sou cidadão no horário de Itaflotone, graças à Câmara Municipal, né? Gabriel Gusmão. Alô, Gabriel, o vereador que me concedeu essa honra aí, ó. Vocês moram no meu coração. Nico, oê, esse é o meu xodó. Ah, é? Qual que é o seu xodó? Leleco. Olha o Leleco lá. Leleco. Eu também tenho um xodó. É, o xodózinho cachorro. Eu gosto de cachorro. Eu gosto de cachorro. Próxima! Olá, boa tarde, Nico. Boa tarde. Aqui é a Suelen de GV. Oi, Suelen. Você estava sumida aí, não? Está sumida. Queria te dizer que eu e minha família estamos ligados no BG. Nós não perdemos nenhum. Não pode perder, não. Segunda, terça, quarta, quinta e... Segunda, terça, quarta, quinta e sábado. Sexta-feira e sábado. Não tem, não. Ih, sábado, rapaz. É segunda, terça, quarta, quinta e sexta e sábado. Olha ela aí. Olá, Nico. Boa tarde. Tudo bem? Tudo jóia? Graças a Deus. Hoje quero que você mande um oi para a minha mãe. Vamos mandar um oi para a mãe dela. Vamos mandar. É balança. Balança. Mas não falou o nome da mãe dela também, não, né? Camille Vitória. Chama a mamãe, né? O nome dela é mamãe. Tchau.